Na questão 159 da prova amarela do Enem 2017 PPL, nós temos um texto gigante aqui, né? Vamos ler só as partes principais. Então a gente tem que na escala Richter a magnitude de um terremoto é dado por essa fórmula aqui, onde o A nos disse que é a amplitude sísmica em micrômetro e o F é a frequência em hertz. E o 3,3 é um númerozinho. E o resultado que nós encontrarmos aqui da escala Richter, a gente coloca nessa tabela e descobre qual a característica desse nosso terremoto. Ele fala numa situação real, aconteceu isso aqui, a amplitude sísmica era mil micrômetros e a frequência era 0,2 hertz. Então com esses valores ele quer que a gente calcule a magnitude na escala Richter. Vamos lá então, a magnitude vai ser logaritmo na base 10 do A, que é mil, vezes a frequência, que é 0,2, somado com 3,3. Então coloquei a fórmula, está aqui ela, agora a gente resolve ela. Só que antes da gente multiplicar esse número aqui, notem que ele nos deu o valor do log de 0,2, que é menos 0,7. Então eu não vou efetuar essa multiplicação aqui, eu vou efetuar as propriedades de logaritmo. Olha só, se eu tenho uma multiplicação, log de um número multiplicado por outro, eu posso colocar log do primeiro, que é mil, somado com log do segundo, que é 0,2, mais o 3,3, que está aqui fora. Vamos lá. Log na base 10 de mil, sempre que eu tenho o número 1 seguido de vários zeros na base 10, o logaritmo decimal desse cara vai ser a quantidade de zeros que ele tem. Então isso aqui é 3, somado com log de 0,2, que é menos 0,7, somado com 3,3. Então o M vai dar 3 somado com 3,3, vai dar 6,3, menos 0,7, e isso vai dar 5,6. Então a magnitude desse nosso terremoto aqui é 5,6, e ele se encontra aqui, entre 5,4 e 6,0. É destrutivo com consequências significativas em edificações pouco estruturadas. Vamos ver qual que é o cara. Destrutivo com consequências significativas em edificações pouco estruturadas. É esse aqui, letra Charlie.